Bom, pessoal, nossa aula de hoje é sobre São Tomás de Aquino e a continuação daquilo que a gente estava comentando sobre filosofia medieval. Só para quem não lembra, para retomar, a ideia de filosofia medieval foi, de certo modo, resgatar alguns dos princípios que haviam na filosofia grega, a fim de, de certo modo, aproximar a fé e a razão. Havia uma espécie de conflito óbvio entre a fé e a razão, a fé e a filosofia, porque afinal de contas, o uso da razão e o uso da filosofia pressupõem a existência da dúvida em relação à existência dos sujeitos, das coisas do mundo, e colocar as coisas realmente à prova. E duvidar das coisas é exatamente a falta de fé. Portanto, havia um certo conflito entre elas. Porém, na última aula, eu acho que eu demonstrei para vocês que haviam pontos em comum suficientes para que filosofia, principalmente do pensamento grego, ligada a uma ideia de existência, ligada a uma ideia de essência, perdão, com oposição entre o mundo sensível e o mundo das ideias, que estavam muito lá presentes no Platão, e que mais tarde vai estar presente no Aristóteles, quando ele vai falar sobre o mundo metafísico e o mundo físico. Isso dá margem o bastante para que filosofia e religião se aproximem nesse período. Então, os dois principais autores do pensamento medieval, dentro da filosofia, vão ser Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Na última aula, a gente se dedicou a Santo Agostinho e, nessa aula, a gente vai falar um pouco mais sobre São Tomás de Aquino. Vai ser uma aula bastante rápida, porque o pensamento dele, apesar de os livros que ele publicou serem bastante extensos, o que cai mais no Enem é uma parte bastante ínfima do pensamento dele, que é o que a gente vai acabar trabalhando. Então, na última aula, eu falei para vocês sobre o Santo Agostinho e falei que ele aproximava a filosofia dele do pensamento platônico. São Tomás de Aquino vai fazer algo diferente, São Tomás de Aquino vai aproximar o pensamento dele de Aristóteles. E aí a gente vai tentar entender como que essa aproximação vai se dar e de que maneira ela vai ser relevante para a formação da filosofia em São Tomás de Aquino, dentro de um movimento que a gente vai chamar mais tarde de tomismo. As características básicas, então, é a proximidade do pensamento tomista com o pensamento cristotélico, que, portanto, acreditava que as coisas do mundo vinham do conhecimento sensível. O Santo Tomás de Aquino observava bastante o mundo que existia ao redor dele, as coisas sensíveis, a existência do mundo. Ele acreditava que a observação desse mundo que permitia a percepção da vontade de Deus. Então, esse contato com o mundo real era bastante importante. Então, percebam que há uma oposição entre o pensamento agostiniano e o pensamento tomista. Dentro do pensamento agostiniano, da patrística e tal, a gente vai ter uma ideia de que existem os grandes mistérios da fé e que, portanto, o uso da razão aprimoraria essa busca pela fé. E, enquanto isso, Santo Tomás de Aquino tem como ponto principal a tentativa de demonstrar a existência de Deus. A própria ideia de demonstração, através da lógica, através da razão da existência de Deus, é um elemento relevante quando a gente vai pensar como funcionam esses mecanismos entre o pensamento agostiniano e o pensamento tomista. Então, essa oposição entre aquele que acreditava no mundo das ideias, aquele que acreditava na existência desse mundo metafísico que controla, de fato, que esconde o verdadeiro mistério, que era o Santo Agostinho, e agora um outro pensador que vai se preocupar com o mundo real e tentar demonstrar a existência de Deus, o que prova que Deus existe. Então, não era tanto traçar limites e bases para sustentar essa aproximação entre fé e razão, mas, muito mais, tentar imaginar o que concretamente nos indiciaria a existência de Deus. Por isso, então, vai buscar conhecimento através da observação do mundo sensível. Tentar observar dentro do mundo sensível que tipo de coisa demonstraria a existência de Deus. Essa questão foi um problema que caiu no Enem retrasado, deram um pequeno textinho do Santo Tomás Jaquino, e aí perguntaram o que o autor estava tentando fazer. Era um pequeno trecho da suma dele, das sumas dele, e aí perguntaram o que o autor estava tentando fazer. E o que ele estava tentando fazer, de fato, era demonstrar ou encontrar indícios da existência de Deus. Por isso, traz essa introdução, falando dessa preocupação dele em relação a essa demonstração física, essa proximidade com o mundo terreno. Bom, na visão dele, a virtude é a base, tem como base a ética, e essa virtude pode ser de dois tipos, porque existem, portanto, as virtudes intelectuais, que se aprimoram através do uso do intelecto, do uso da razão, e existem ainda as virtudes morais, e essas se aprimoram a partir do aprimoramento dos apetites, ou seja, dos desejos, das vontades. Essas virtudes intelectuais estavam mais ligadas à filosofia, enquanto as virtudes morais estavam mais ligadas à religiosidade, e, portanto, ao controle dos apetites. Não quer dizer que uma coisa exclua a outra, não quer dizer que a religiosidade não pudesse ajudar a aprimorar as virtudes intelectuais, assim como a razão e a filosofia não pudessem ajudar a aprimorar as virtudes morais. Então, o controle desses apetites pode ser, por exemplo, o controle da luxúria, o controle em relação aos pecados, o controle em relação ao desejo, tudo isso são virtudes morais que deveriam ser aprimoradas. Essas virtudes intelectuais eram mais ligadas ao mundo metafísico, enquanto as virtudes morais estavam mais ligadas ao mundo físico. Esse também é um outro elemento importante. E aí a gente passa para o cerne da aula, para o ponto central da aula, que é as cinco provas da existência de Deus, que é o ponto mais relevante da teoria do Santo Magiaquino. Então, eu vou falar que o primeiro ponto, a primeira prova de que Deus existe é o que ele está tentando fazer, demonstrar essa existência. Então, o primeiro ponto que demonstra a existência de Deus é algo que vem lá do Aristóteles. Que é a ideia do primeiro motor imóvel. Ou do motor que dá vazão a todas as coisas, que move todas as coisas. Baseado na teoria do Aristóteles, a gente pode pensar que um ser não se move a si mesmo. Nós sempre nos movemos como uma resposta em relação a um estímulo. Então, um ser não move a si mesmo, só podem, então, mover outro ou por outro ser movido. Então, a gente está em uma espécie de fluxo de movimento, só que esse fluxo de movimento, a energia que dá origem a esse fluxo, nunca vem de nós mesmos. Nós somos uma espécie de consequência, o nosso movimento é uma espécie de consequência de energias anteriores que habitaram a nossa existência. É o que nos fizeram nos mover. Só que aí, se você for recuando, nós nos movemos, e nós nos movemos pela nossa anterioridade, e que, portanto, eu estou aqui gravando essa aula por causa de uma necessidade X ou Y, eu estou falando com vocês por causa de um princípio X ou Y, estou me esforçando e soltando o ar dos meus pulmões para poder fazer isso. Só que se a gente vai retraindo, vai pensando, poxa, mas o que me fez ter ar suficiente nos pulmões para poder falar isso? Ah, foi puxar o ar. Ah, mas o que fez com que o ar tivesse aqui? Ah, foi tal coisa, assim, assim, assado. Eu vou buscando, então, a origem desses objetos. A origem que faz com que esses objetos se movam. E, no caso, do motor imóvel, o que São Tomás de Aquino vai dizer é que aquilo que deu origem a todo o movimento é Deus. E que, portanto, o que dá origem a todas as coisas é Deus. Dessa ideia, ele vai retirar vários outros princípios relevantes dentro dessas mesmas provas da existência de Deus. Que é o que a gente vai falar daqui a pouco. A segunda prova da existência de Deus, prova teórica da existência de Deus, na visão do São Tomás de Aquino, é a causa eficiente. Ele vai dizer que não há efeito sem causa. Então, perceba como é próximo do primeiro pressuposto, da primeira prova da existência de Deus. Ele vai dizer que não há efeito sem causa. E que, se nós formos buscar a origem de todos os efeitos, a gente vai chegar a Deus como origem de tudo. E aí, dizer que Deus tem que existir, porque, se Deus não existisse, não haveria nada que daria origem, não haveria nada que fosse a causa original das coisas. E, se as coisas não podem haver sem causas, é preciso que haja uma causa original delas. Uma causa que não precisasse ser causada por nada. E é Deus aquela causa que não precisa ser causada por nada. A terceira, são os seres necessários e os seres possíveis. Ele vai dizer que uma possibilidade desses seres implica que, alguma vez, esse ser não foi ou passou a ser. Ele não era e ele passou a ser. Significa o quê? Para que alguém seja alguma coisa, significa que, em um dado momento, ele não era. Porque o ser, ele se posiciona no tempo. E, portanto, para que alguém se torne alguma coisa, é preciso que ele, em algum momento, não tenha sido. e, para que ele seja, é preciso que alguma força faça com que ele seja. E, aí, ele vai dizer que essa força que faz com que as coisas sejam na sua origem, que transforma aquilo que não é em algo que é, aquilo que não existe em algo que existe, faz com que as coisas sejam ou deixem de ser, é Deus. Daí, essa origem do pensamento. é a tentativa de provar a existência de Deus. Bom, a outra prova são os diferentes graus de perfeição. Sempre que alguém compara determinados objetos de acordo com a sua perfeição, eles sempre comparam a partir de um máximo, de uma ideia de ótimo, que, na verdade, contém o verdadeiro, que, na verdade, que contém esse ótimo máximo é o verdadeiro ser. sentido. Então, imagina que eu compare, por exemplo, a minha beleza a outras figuras, outras pessoas, como algum ator da Globo ou com algum outro professor, com alguma coisa assim. Se eu comparo a minha beleza com alguém, eu estou... Para definir a minha beleza, eu preciso compará-la com a beleza de alguém. Eu só posso ser bela em relação a alguma coisa. porque se eu não tiver parâmetros de comparação, eu não posso definir o meu grau de beleza, o meu grau de inteligência. Eu sou inteligente, dependendo, comparado com uma criança do parquinho, do ensino básico, é provável que vocês me considerem inteligente. Mas, comparado com um determinado professor, universitário, fodão e tal, eu não sou inteligente. Minha inteligência é bem aquém da inteligência dele. Dependendo do lugar onde você está, você é mais bonito ou mais feio ou mais inteligente, porque, afinal de contas, essas coisas sempre são dadas a partir de uma comparação entre objetos. Nunca essas coisas são em si. E aí, de fato, o que Santo Agostinho vai dizer, não, o que Santo Tomás de Aquino vai dizer, é que o grau máximo dessa perfeição é Deus. Então, por mais belo, por mais inteligente, por mais habilidoso que alguém seja, comparado com a habilidade, a beleza e a inteligência de Deus, essa inteligência do homem é nula, é praticamente nula, porque Deus é o máximo de todas as coisas, é o ótimo com o que nos comparamos e com, de certo modo, aquilo que nos aproximamos. e, por último, o governo supremo. O governo supremo vai dizer o seguinte, Deus nos deu o livre-arbítrio e, portanto, nós podemos agir da maneira como queremos. Porém, nós não temos um destino programado, nós podemos agir da forma como desejamos. Porém, a maioria das criaturas não tem livre-arbítrio e, portanto, tem um destino programado, tem uma forma de agir programada. As formigas, elas não escolhem a forma como elas vão agir. Elas simplesmente agem porque, afinal de contas, a ação delas é própria da sua natureza. E aí, quem dá sentido a essas formas de ação é Deus, na visão de São Tomás de Aquino. E que, portanto, essa ordem, essa finalidade das coisas é dada por Deus. Certo? Galerinha, eu falei que a aula ia ser rápida. São só esses pontos, o que mais cai, os mais relevantes. E aí, a gente se vê na próxima aula para eu falar sobre filosofia no Renascimento. Certo? Grande abraço, galera. Até mais.